Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, olha aonde eu vim parar galera, ó, ó aonde que eu vim parar galera, foi por acaso, eu andando aqui a meus trabalhos, eu vi uma plaquinha ali e vi que era uma lambique, de fabricação artesanal, e eu resolvi dar a parada, já conversei com o dono, ele utilizou fazer a filmagem, e vou mostrar aqui rapidinho que é um daqueles meus vídeos aleatórios, né, aqui nas minhas andanças, eu acho legal, eu paro o filme e jogo aqui no meu canal pra vocês, e se gostou já sabe né, deixa aquele like, deixa comentários, se inscreva no canal, dá sugestão de vídeo, pra nós seguir nosso canal aqui, então deixa eu mostrar pra vocês galera, aonde que eu estou em hoje, isso aqui foi acaso, foi aleatório, não tava no projeto desse vídeo aqui. Aí galera, eu estou na região de Aracruz, é aqui município do estado Espírito Santo, é o estado onde que eu moro, e nas minhas andanças, né, do meu trabalho, como eu falei no início do vídeo, passei e vi a placa ali, tive curiosidade, parei o pessoal aqui, tudo de gente boa, uma recepção legal, e deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, um alambique, não tá em funcionamento, né, tá aí no tempo de parada, não tá no tempo de molhar as canas, no tempo de corte, mas tá aqui ó, alambique, segundo o rapaz falou, ali embaixo galera, ó, tem a caldeira, aonde todo o caldo da cana lá, moída e fermentada, fica, tá vendo, dá pra ver a torre, aumentar um pouquinho o zoom aqui ó, e de lá, eles descem pra aqui ó, e aonde que vai fazer, transformar o caldo da cana, na cachaça, na destinação da cachaça, mas eu gostei demais, ó, um sítio aqui legal, ó, um sítio tranquilo aqui, não é difícil vir, é, de Aracruz, sentido Praia Grande, dá pra chegar aqui, e ó, legal, top, top, vídeozinho rapidinho mostrando pra vocês aí, e aqui galera, ó, é o motor, aonde que começa todo o processo, né, que molha a cana aqui, ó, o tamanho do bichinho, é elétrico esse motor aqui, eu já vi em alguns cantos que é a diesel, né, mas o pessoal aqui modernizaram, ó o tamanho disso galera, ó a redução, vai moendo aqui, o caldo desce, e vem parar aqui ó, todo o processo, mostrando pra vocês, o bom era vir no tempo de moenda, né, mas agora o melhor de todos é aqui ó, como eu falei, já fizeram a moenda, os barrilzão aqui ó, tudo cheio, tá, ó, os barrilzão, tudo cheio aqui de cachaça, ó, subindo a passagem aqui ó, só aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um seis, mais um seis lá de lá, e legal, esse aqui já foi todo vendido, tá vazio, ó, e ó, o moço vai abrir aqui pra mostrar aqui, ó, olha, olha a caixa d'água, que boi não bebe gente, olha a quantidade, cheinho, ó, ei rapaz, não deu vontade de dar um banho aqui dentro, hein, pode pular aí dentro? Chega tá azul, pô, limpinho, top, 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 uma coisa que eu só tinha visto por internet, e agora tô vendo ao vivo, ó, os barrios de madeira, e ó o tamanho desse barril, galera, ó, 20 mil litros de cachaça cabe aí dentro, ó, mais aqui ó, muito legal, esse aqui é deixando descansar a cachaça, e aí 17 anos esse barril aqui ó, tá cheio, ele tá cheio, cheio, há 17 anos sem mexer? 17 anos, castanho do Pará, é, castanho do Pará, a madeira, 17 anos aí, quietinho, ó, 17 anos e alguns meses, né, e alguns dias, e tá aí, ó, e tá vazio esse aí, ah, esse aqui, esse aqui tá vazio, é, tá sem a torneirinha que tá vazio, usa ele ainda depois ou já descartado? Uso, uso, uso ainda, né, aí, então tá de uso, ai, muito bom, então galera, o vídeo de hoje foi esse aqui, né, que eu falei, aleatório, passei por aqui, vi, gostei, me parar, e o top, né, tá aqui ó, não poderia deixar, né, vou levar a minha, tá aqui ó, peguei a tradicional mesmo, a branquinha, e levar pra experimentar em casa, né, e é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, não esquece daquele like, se inscreva no canal, né, deixe os seus comentários, galera, e vamos seguindo, se eu vier com alguma curiosidade, ainda tô indo embora, né, tô seguindo pra minha cidade de São Mateus, daqui pra lá, se eu tiver alguma curiosidade, eu paro e mostro também, então deixa eu pegar meu dito aqui, e fui! Uma hora depois...